Mais um dia começando galera, estamos em Puno, na beira do lago Titicaca, o lago de maior altitude no mundo, uau, e vamos para um passeio em duas ilhas, a primeira na ilha de Urus, que é as ilhas feitas de Totora, que a galera vive, e depois o passeio na ilha de Taquile. Tchau, tchau. E aí, chegamos aí na ilhazinha, olha lá gente, vamos descer aí, vamos conhecer. Estamos aqui na ilha agora galera, cara, é esquisito andar, é um sisal isso que parece. Legal, estamos aí, essa é uma boa parte do nosso grupo, e vamos começar a visita, conhecer como é que é a vida dessa galerinha aqui. Vou mostrar aqui, olha, eles estão oferecendo, que é a comida deles, que é esse negócio doido aqui, que não sei o que é. Agora, olha lá gente, olha lá gente, olha lá gente, olha lá gente. Então, olha gente, olha aqui, olha gente. E aí E agora vai toda a galera que ficou a construção da ilha, a galera vai passear de barquinho de Totora, mano, vamos lá, agora está se experimentando, são quatro mil garrafas, plásticas, vets, e vamos rodar esse negócio aqui, brasileiro também. E agora aqui é a parte da feirinha, ó. Desenho dos exonatos. Olha aí, gente. Vamos lá. Ando onde? Ah, é o quarto. É o quarto. Tem uns mosquitinhos, mano. Que bicho. Oh, muito bem. Hora de partir, galera. Chegou nosso barco aí, vamos pra outra isla. Que é a taquilê. Bora, 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 bora. Tchau. 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 Tchau.